Sr. Presidente, informes do Maranhão rapidamente, só para registrar o programa Escola Digna no Maranhão. Porque um grave problema que nós temos é a enorme quantidade de escolas de taipa, escolas de barracão, de palha ainda no nosso estado, infelizmente. Para termos uma noção, são aproximadamente mil escolas desse jeito. O governador Flavidino editou esse programa justamente com esse objetivo, erradicar as escolas de palha do estado do Maranhão. Até o final do mês de maio serão 100 novas escolas entregues para o povo do Maranhão. Até o final do ano, 200. Até o final do mandato, 300 novas escolas. Isso em relação à substituição das escolas de palha e taipa por escolas dignas. E todas essas escolas municipais. Mas há também o programa em relação à recuperação das escolas estaduais. Já foram reformadas mais de 300, até o final do ano serão 500 escolas reformadas. Quero exaltar então a gestão do governador Flavidino e do secretário Felipe Camarão. Obrigado.